Ei, Arthur, hoje estamos aqui em um duelo de nerfs no mundo do Roblox. Isso mesmo! E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar a gente aqui no canal. Isso mesmo! Ativa o sininho, se inscreve e vambora! Eu sou da equipe verde. Eu também sou da verde. Vamos detonar aqui, ó, as nerfs caindo, ó. Peraí que eu não sou da verde, não. Ah, você é contra o bagunça? Eu sou. Você vai morrer! Você vai morrer! Cadê você? Temos que capturar a bandeira. Captura o te-flag! Captura o te-flag! Aqui no mundo... Você me matou! Mas é lógico, eu sou o mestre. Peguei mais um... É porque você é camper, você me matou dali. Que sou camper, eu tô vindo roubar a sua bandeirinha. Tá, mas eu vou roubar ela de você. Vou jogar uma granadinha aí pra vocês de presente. Eu não gosto de granada. Duelo de nerfs! Cadê você? Tô aqui. Aparece aí, mostra a cara aí. Mostra a carinha aqui. Tó, tó. Matei um, matei um de cabeça. Peguei um pelas costinhas. É costinha. O joelho me matou. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Essa aqui é a minha bandeira, ó. Tô defendendo a minha bandeira. Qual que é a bandeira? Minha bandeira tá... É a letra B. É a B? Eu tava indo pra lá. B de bandeira. Toma mais uma, manezinho. Toma. O maluco é bravo. Eu tô indo por aí. Eu sou campeão de nerf. Ó. Ai, peguei, mas morri. Mas eu matei meu oponente. Cadê? Capturar. Ah, é brincadeira. O que que foi? Todo mundo tá dominar as nossas áreas. Tô chegando, hein? Cuidado. Vou capturar a sua bandeira. Peguei a bandeira. Não vai pegar, não. Peguei a bandeira já. Tô fazendo aí. Droga. Capturei a B. Quê? Capturei a B. Ah, não. Não acredito nisso. Tô chegando. Ah, o ataque, galera. Uhul. Tô dominando todas. Dominei. Dominei a B. A C. Não acredito que você catou minha bandeira. O leque. Uhul. Eu sou muito bom, né? Tô tirando no outro aqui. É pra tirar nesse. Toma. Matei e morri. Matei e morri. Vamos lá. Duelo de nerfs. Eu preciso comprar uma nerf nova, Arthur. Matei um aqui. Matei um aqui. Me cataram na granada. Perfeito. 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 Me cataram na granada. Eu capturei a bandeira B. Ah, você tá brincando de novo. Peguei a B. Vamos, time. Vamos, time. Mata, mata, mata. Ai, eu morri. Boa. Pega os manézão. Vocês dominaram a A e a B. Tô chegando. Vou roubar a bandeirinha dos franguinhos. Eu vou pegar ela de novo. Pegam eu de novo. Toma. Que droga. Eu preciso comprar uma arma nova. Minha arma é muito ruim. Ah, esses caras aqui são muito chatos. Arthur, eu tô com a primeira arma ainda. Eu também tô com a primeira arma. Aqui, o cara, o cara aqui. Cuidado, 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 gente. Ah, pensei que eu tinha morrido. Eu tô vivo. Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu digo eu. Toma. Toma. Peguei mais um. Peguei mais um. É você? Não. Toma, menina. Ai, Mikataro. Galera, vai deixando o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque esse duelo tá muito legal. Obrigada aí, gente. É um duelo de nerfs. Pega minha granada aí, Arthur. Eu tô... Eu quebrei... Ah, eu tinha quebrado uma arma. Eu acho que eu peguei você, hein? Você não me pegou a arma que me pegou. Será que não foi a minha granadinha? Não. Foi aquela arma lá. Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá, galera. Né? Ah, eu tô perdido. Eu tenho que ir lá roubar vocês. Opa. Sai, 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 sai. De um safado aqui. Tem um safado aqui. Me vinguei do joelho. Aqui, aqui, aqui. Tó. Toma. Peguei. Matei um amigo. Você pegar essa menina? Peguei. Matei o seu amigo ali. Me pegaram. Eu tenho que pegar a C. Oh, tem uma arma deles aqui. Ah, não. Aqui o cara. O que tá fazendo aí, safado? Toma. Escondidinho, né? É. O bagunça... Ai, tô. Não, eu tava sem arma. Tava sem arma? Você viu que eu peguei ela na granada? O meu time capturou a B. Eu joguei a granada. Ela caiu em cima da granada. Tô chegando. Tô chegando pro duelo. Tá chegando? Tá chegando? Tô chegando. Eu vou roubar essa bandeira de vocês aí que eu tô... Beleza, pode roubar. Tô nervoso. Uhul. Roubei a A. Ao ataque, amigos. Amigos, amigos, amigos. Retúlio, eu preciso comprar uma Nerf. Adios, bagunceiro. E adios, eu peguei você, né? É. Ah. Ah. Me pegaram. Adios, bagunça. Que droga. Ah, esse é um amigo que pulou do nada. Pega essa granada aí que eu lancei. Toma. Eu vou lançar, assim, uma arma aqui. Não vem aqui que vai morrer, vai morrer. Ah, mas essa menina é muito estranha. Me mata toda hora. Mas a menina também me mata toda hora. Como que eu pego a... Como que eu troco minha Nerf? Não sei. Eu quero uma Nerf melhor. Explodiu o cara com a minha granada. Será que eu tenho dinheiro pra comprar? Não sei. Olha lá, menina. Vai roubar, vai roubar, vai roubar. Ah, mas tá aqui na minha base. Ninguém tá vendo isso? Não. Ataca. Matei um amigo seu que tava lá na bandeira. Droga. Eu tenho que capturar essa B. Acabou a rodada. Venci. Defeito. O primeiro a rodada do mundo da Nerf aqui no Roblox. Já é minha. Já venci o Rei Arthur. É, mas eu vou trocar de arma. Eu matei 12. Matou 12? E o melhor matou 24. E eu quero trocar minha arma. E eu também. Como é que eu faço pra trocar minha arma? Eu sei como é que faz pra trocar arma. Eu quero trocar minha arma porque minha arma tá muito ruim. Tem que ir lá no shopping. Tem no shopping? Tem um shopping aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem que ir low belt. Peraí que eu vou... Aqui no low belt você pode trocar sua arma. É, captura a bandeira de novo. Captura a flag? Nossa, agora é num lugar muito louco aqui. Bem louco. Muito louco. E esse canhão aqui? Ai, por que eu fui perguntar? Me jogou longe. Me jogou longe? Que equipe você é? Eu troquei a minha arma. Aonde você trocou? Eu troquei no low belt. O que é isso? É um lugar pra trocar arma. Ensina eu. Você tem que morrer. Quando... Ah, tá. Entendi. Peraí que eu vou... Preciso... Cadê vocês? Que time você é? Eu sou do time... Peraí, deixa eu ver que time que eu sou. Sou do time verde. Eu também sou do verde. Então vamos atacar, vamos atacar. Vamos lá no... Na bandeira do C. Tô entendendo nada. Eu nunca joguei esse mapa aqui. Tá muito longe. É muito longe, ó. Tão capturando o B ali. É o mapa do pirata da perna de pau. O ouro de vidro é cara de mau. Eu não sei se ele é mau não, né? Já vou lançar uma granadinha. O oponente, ele capturou a bandeira B. Aqui eu tenho que defender a minha bandeira. Tô andando que nem João Bobo aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Vou subir aqui na montanha. Não achei nem um vermelho, nem pra dar um tirinho. Nem pra dar um tirinho? Eu vou capturar aqui a B. Capturei. Tem certeza que é de time? É claro. Não é de time, não. Parece que todo mundo é... É do mesmo time. E a gente é inimigo. Você é da vermelha? Aham. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Eu andei pra trás. Agora que eu tô chegando aqui. Eu vi Capturei aqui. Ah, tá. Por isso que eu não achava ninguém. Ah, o ataque, amigos! Aqui! Amigos, atacar! Achei um vermelhoso. Vamos capturar essa A. Cadê, cadê, cadê? Tô procurando aqui. Pelo jeito, tem gente na B. Ha! Capturaram... Uhululubi! Capturamos. Nem sei quem foi. Vocês capturaram? Capturamos. Um a zero pra nós. Eu fui desconectado. Por quê? Não sei. Nossa, tá estranho, tá estranho. Eu não vejo ninguém. Tá muito louco esse jogo. Voltei. Acabei de tomar um tirinho. Agora onde eu vou pra comprar uma arma nova? Peraí, porque... Vai em Bui. Bui? Bui. Bui a caixa? Não. Peraí, você tá no currency. Peraí, então. Me ensina. Aí, agora você vai em Loadout. Onde? Loadout aí, ó. O que é Loadout? Aqui? É. Loadout. É. Cheguei, hein? Deixa eu ir no mouse aqui, ver se eu consigo. Não tá aparecendo meu mouse aqui. Aperta aí e você pode trocar as armas. Eu tenho três armas. Você é o bichão mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa. Quanto eu tenho de dinheiro? 6k. 6k. Ultra One. Aqui são moedas. Aqui eu vou... Tenho 6k. Vou ver se eu consigo comprar essa. O quê? O quê? É Robux essa. É Robux? É. Ah, não brinca. Comprei. Eu tô aqui com a minha Uzi. Tem a Elite Commander 2. Elite Commander 2? Olha lá, ó. Eu posso equipar... Eu tenho essa. Qual que é melhor? A 2.0? A Turbine ou a Commander? 2.0. As duas são 2.0. Eu vou equipar essa aqui pra ver se ela é melhor. Vamos ver o que vai virar. Essa aqui é tirante bem longe. Ela metralha mais rápido. Ah, não. Essa aqui é horrível. Ela metralha mais rápido a minha que eu peguei aqui. Vou dar um launch. Galera, vai deixando o like. Se inscreve no canal. Nada de roubar as nossas coisas. E ativa o sino. Tô vendo lá em cima. Eu vou lançar uma granada. Fui. Mandei a granada. Agora corre, descer, corre, descer, corre, descer. Vamos capturar. Ai, morri. Nossa, Rer, turma. Minha arma é horrível. É horrível. A outra era melhor. Tem que correr em direção a C. Cuidado, cuidado. Porque eles vão capturar. Já tô chegando, já. É minha essa bandeirosa. Eu tô indo nascer. Ainda bem que ela me matou. Tô muito ruim nessa rodada. Eu não tô muito ruim, não. Ai, eu tô. Tô feio, hein. Eu tô até que bom. Eu tô com a Commander. Com a Commander? Ai, o mouse não funciona. Eu não consigo. O meu mouse tá aparecendo. Peraí, deixa eu ir por aqui. Matei um e morri. Peraí, Rer, turma. Eu vou tentar trocar minha arma. Corre, 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 nascer. Aqui é Robux? Nossa, é Robux. É verdade. Então a arma mais barata que teria aqui... É de 95 mil. Não, é de 8K, ó. Mas eu não tenho 8K. Eu também não tenho 8K. Eu só tenho 4K. Eu tô com a Commander e eu vou pra Turbine. Eu tô com a Turbine. Vou equipar ela e vou dar um upgrade nela. Upgrade. Confirma. Deixa eu ver se eu dou mais um upgrade nela. Matei um aqui. Confirmei. Você deu um upgrade? Agora eu tô armado, hein. Nossa. Vamos ver? Ah, mas ela tira muito fraco. Uhul! Roubamos todas as áreas. Ô, para de me roubar, hein. Não, a gente vai ficar defendendo. Ai, morri. Peraí que eu tô subindo aí. Nós vamos conversar agora. Ah! Tô chegando. Peraí que eu vou pegar uma arma melhor aqui. Eu me matei pra pegar uma arma melhor? Matei um lá, peguei. Até que enfim. Peraí, pra pegar uma arma melhor não. Dá pra dar um upgrade. Seu mouse tá funcionando normal? O meu não tá. Eu tô com a Commander, mas eu acho que eu vou pegar a Turbine agora. Preciso de 8 mil moedas pra comprar uma Nerf nova. Eu vou dar um upgrade. Cadê, cadê, cadê os vermelhinos? Não sei, não sei onde é que tá os vermelhinos. Tá muito fraco os vermelhinos, né? Não. Tá sim. Vocês não pegam bandeira, não fazem nada? Eu vou pegar aqui a Turbine. Nem sei onde vocês estão. Ó, ó, ó. É um verde, é um verde. Eu vou pegar aqui o upgrade. Cheguei. Dá um upgrade na Turbina. Vou lá na bandeira A. Ah, faltam dois minutos. Tô vendo um vermelhino aqui. Deixa eu confirmar aqui. Acabou a rodada. Venci de novo. Defite. Joguei mal pra caramba essa rodada que eu tava procurando arma. É verdade. Ah, tá. E consegui vencer mesmo assim. Eu também joguei mal pra caramba. Turbine, matei só dois. Que vergonha. Eu matei quatro. Quatro? Quatro. O que nós vamos selecionar? Eu vou selecionar a Tintake. Quem? Tintake. Ah. Tintake. Selecionei. Ah, eu votei lá. Não sei. Vamos pra rodada. O que que é? Ih, não sei. Vou... Peraí que eu vou me matar pra dar um upgrade na minha arma. Ah, é de bandeira de novo. É de bandeira de novo. Ah. Vê se a gente dessa vez não tinha time. Hã? Eu quero ser do seu time. Eu sou do time verde de novo. Do time verde de novo? Time vencedor. Time fracote. Time que já ganhou todas. Peraí, cadê? Cadê? Eu quero dar um upgrade de novo. Já dei dois upgrades. Eu também queria dar um upgrade na minha nerf aqui. Porque a minha nerf tá muito ruim. Eu tô gastando a minha economia no upgrade. Eu vou ter que ganhar muito dinheiro pra poder tá vencendo aqui. Ah. Tô muito ruim mesmo. Tá ruim de jogar. Olha aqui. A turbina tá horrível. Pensei. Preciso ganhar uma grana. Ih, já tô. Eu sou do time azul. Você é do time azul? Não. A gente é do time... A gente é do time verde. Eu sou do time verde. Então você vai vencer comigo agora. Aham. Sei. Deixa eu roubar aqui essa bandeira aqui dos carinhas. Eu tô aqui na defesa. Eu tô só capturando as bandeiras. Aí toma. Sapequei um ali já. Eu só tô capturando as bandeiras. Não tô me preocupando em matar ninguém. Ah, mas tinha um cara aqui na base. Ninguém tá vendo isso? Ah, corre, corre, corre. Ai, que susto. Atacar, amigos. Adiós, carinha. Só no ratatá. Eu matei dois. Peguei mais um aqui. Eu matei três. Eu matei três. Peguei aqui um Zé Costinha. Zé Costinha? Tem arma ali. Eu vou ter que destruir aquela arma. Ah, me pegaram. Cadê o time? Não sei. Onde vocês estão? Eu não sei onde é que tá o time. Tá infestado de vermelhos aqui. Eu vou colocar uma... Vou colocar uma metralhadora aqui no... Aqui na... Aqui na C. Ataca, ataca, ataca. No ratatá, peguei mais um. Nossa, morri na granada. Esse é o tal do mula. Tomei uma granadada na testa. A granadada? Aqui a arma deles. Matei um aqui, matei um aqui. Mata, 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 mata. Destruiu uma arma deles que eles largaram aqui. Matei um... Tem triple take. Ah, eu ia jogar minha granada? Não posso. Tem tempo pra poder estar jogando a granada. Triple take, viu? Eu matei três. Galera, deixa o like. Se inscreve no canal. A minha metralhadora já matou um. E ativa o sininho. Eu coloquei uma metralhadora lá no C, mas eles estão roubando... Você é um matador profissional. Eu? É. Aqui o vermelhino. Ai, eu morri. Sai daqui, sou praga. Eu sou bom de nerf. Eu também sou bom. Toma. Eu sou o melhor. Tem dois aqui. Ih, roubaram aqui, ali. Peguei os dois, peguei os dois. Toma, matei um aqui. Triple take, meu amigo. Eu também dei triple take. Nossa, tá cheio de vermelho aqui. Tá lotado. Cuidado, cuidado. Eu tô matando muito. Eu também tô matando muito. Cuidado, galera, cuidado. Mas tem vários. Tem um cara aqui. A arma dele é melhor que a minha, mas mesmo assim... Eu matei e morri. Não dá pra dar upgrade. Arthur, tô detonando, tô detonando. Mentira. Ih, são fichas. Você não deu upgrade nenhum. Ô, belezão. Oi. Nós estamos sendo atacados. Você tá aí procurando arma ainda? Eu tô dando upgrade na arma. Ataque, Rei Arthur. Peraí, tem habilidade também? Ah, me cataram pelas costas. Eu vou vir aqui na Commander, que ela é melhor. Traitor. Fui pego pelas costas. Eu... Peraí, a Commander não. A Turbine é melhor. Eu acho que a Turbine é melhor. A Bistequiner. A Bistequiner é melhor que da Bistequinhas. A Turbine. Toma. Vai turbinar os players. Vai turbinar. Aqui, aqui. Ladrão, ladrão, ladrão. Ladrão, mata, mata. Ataca. Mata ela. Matei. Boa, porque eu morri. Tô voltando. Capturei de novo. Tão capturando a C. Vamos lá, vamos lá. A C nós temos que capturar. Mas eu tô só na defesa. Eu vou jogar uma granada aqui no cara. Eu tô defendendo. Eu tô na defesa. Mata, 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 mata. Ó, apareceu um vermelhinho ali. Capturei. Acabou. Vick tree. Você veio pro time do Bagunça. Você venceu. É. Galera, esse foi o jogo aqui de duelo de Nerfs no mundo do Roblox. Uhul. A gente vai treinar mais, pegar armas melhores. É. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu venci junto com o Bagunça. E isso merece todos os likes possíveis. Isso aí, garotinho. Então nós vamos treinar mais pra ficar melhor aqui no jogo. Comprar novas armas. Isso mesmo. E logo a gente volta com uma segunda parte. Isso mesmo. Vamos lá. Fui.